Boa noite, criançada, viajante sideral na área para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos aqui usando coordenadas de águas de Lindóia, estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Dia 11 de fevereiro de 2021, às 21 horas. Céu de nível 4 na escala de Borto, a escala de poluição luminosa. Nós estamos vendo que Marte está aqui nesse panorama, mas nós vamos tirá-lo daqui porque nesse estudo não nos interessam os planetas, que vai nos interessar mais essa configuração aqui de constelações aqui no norte. Vamos estudar aqui a região do cocheiro. Onde está o cocheiro? Olhando para o norte aqui nesse dia e nesse horário, vamos identificar aqui facilmente a constelação de Órion, suas três Marias. Para cá temos o touro. Esse triângulo apontando para cá é a cabeça do touro. Olha lá. Veja que o touro tem dois chifres aqui. Um chifre mais ao sul. E a ponta desse chifre mais ao sul aqui está perto de esse E1. E um chifre mais ao norte aqui. Para baixo já é o cocheiro. Então essa estrela Beta Tauri aqui está bem na fronteira da constelação do touro com a constelação do cocheiro. Beleza? Olha ela aqui. Olha aqui os seus limites. Está bom? Muito bem. Então, é para cá que nós temos que olhar. Essa constelação aqui é muito boa para a gente observar de binóculo também, porque existem três objetos Messier aqui. Que é o nosso M36, que a gente está procurando. Tem o Messier 37 também aqui. E o Messier 38. Esses três aglomerados abertos são visíveis com um binóculo de 10 por 50. Eu já vi esses objetos com o meu binóculo na cidade de Munhoz, em Minas Gerais. Está bom? Então vamos dar uma sapiada aqui na constelação do cocheiro. Então vemos que aqui na ponta do chifre norte temos Beta Tauri. No limite, com a constelação do cocheiro. Para cá temos Iota do cocheiro. Aqui nós temos a Alfa do cocheiro, que é a famosa estrela Capela. O pessoal do esoterismo aí, do espiritismo, deve conhecer aquele livro famoso, Exilados da Capela. Então é sobre essa estrela aqui que eles estão falando. Está muito fácil de encontrar essa estrela, com sua magnitude visual de 0,05. Muito visível aqui em grandes cidades. Para cá nós temos Beta do cocheiro e aqui Theta do cocheiro. E para cá novamente, Beta Tauri. Então, o objeto que nós queremos, Messier 36, está aqui. É esse objeto aqui, onde está o cursor. Então, o que nós precisamos encontrar? Precisamos identificar aqui, Beta Tauri e Theta cocheiro. Beleza? Se a gente pegar mais ou menos o meio desse segmento de reta, estaremos aqui onde está o cursor. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode direcionar a nossa buscadora de ponto vermelho para cá. Então, só descer um pouco para cá assim, fazendo 90 graus com esse segmento de reta. E logo encontraremos o nosso Messier 36. Está bom? Olha aí, muito fácil, né? Se você tiver com uma buscadora de ponto vermelho aí. Beleza? Vamos fazer isso então? Vamos apontar para cá a nossa buscadora de ponto vermelho. Aqui, mais ou menos aqui. E foi assim que eu encontrei Messier 36 pela primeira vez com o meu telescópio pequeno. Vamos ver aqui como que está esse telescópio, se ele está com a imagem invertida. Vamos imaginar então que estamos usando uma lente eretora, ou seja, ela corrige a imagem. E tendo apontado aqui nossa buscadora de ponto vermelho para o ponto médio aqui do segmento de reta, definido por Beta Tauri e Theta cocheiro, a gente vem para cá assim, 90 graus com esse segmento de reta. E logo encontramos o Messier 36 sem problema algum. Vamos inverter a imagem agora para simular o que veríamos normalmente em um telescópio newtoniano com uma ocular comum. Vamos apontar aqui a nossa buscadora de ponto vermelho para ponto médio do segmento de reta definido por Beta Tauri e Theta cocheiro. Vamos olhar para o nosso ocular e enquanto movemos o nosso telescópio da forma real, a imagem aparece rotacionada a 180 graus. e aqui já está o nosso querido Messier 36. Beleza? Façam essa viagem aí, façam de binóculo também, porque é muito legal. Tá bom? Muito fácil de encontrar. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Um abraço para vocês, continuem navegando, céus limpos a todos!